Estamos passando por um momento histórico no automobilismo, a tecnologia está evoluindo tanto que as grandes montadoras estão entrando aí, vamos dizer, com tudo na parte de tecnologia elétrica. Vou fazer um box desses duas maravilhas aqui, esse Audi e esse Lucid aqui, que são dois castes novos na Hot Wheels Mayline. Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Não se esqueça de deixar o seu like, se gostar do vídeo e se inscreva no canal para estar recebendo nossos vídeos diários sobre coleções de Hot Wheels Mayline. Vamos lá para o estúdio. O que tem aparecido nos últimos anos aí de carros interessantes nessas linhas elétricas é absurdo, né? Cada mês é lançado um carro novo e as grandes montadoras aparecendo aí com carros incríveis. Para ter uma ideia, nessa minissérie que geralmente vem com cinco carros, a HW Green Speed, que são cinco carros, quatro deles esse ano são carros novos, são castes novos. Bem interessante, está chamando a atenção a vinda de tecnologia em cima disso. E grandes carros até em matéria de modelos, assim, em matéria de beleza, né? Que chama a atenção. Por exemplo, isso aqui no ano passado veio este Audi, esse Porsche aqui, que é lindo demais, né? Muito lindo nessa cor aqui. Este aqui é o Porsche. Veio aqui o Porsche Taycan Turbo S, né? Porsche Taycan Turbo S, veio nos elétricos, muito bacana, muito bacana, muito lindo esse Porsche aqui. E também já este ano, ano passado já apareceu também este Nissan aqui. É um Nissan muito lindo também. Nissan Inteligência e Mobilidade, Mobilidade Inteligente, né? Já apareceu esse aqui no ano passado e voltou esse ano novamente com esse cast aqui. Este aqui é o Nissan, eu acho que é isso, Nissan Left Nismo, né? Left Nismo, ó, 2021 ele veio como lançamento aí, esta maravilha de carro aqui, esse Nissan. Pessoal, às vezes achou meio estranho, aí eu gostei bastante. Este ano já apareceu este Mustang, que chamou a atenção do pessoal, realmente é um Mustang elétrico. Muito, muito lindo, veio aqui uns decalques bem legal, bem interessante, fórmula, performance, né? Bem interessante mesmo, totalmente elétrico. Gostei bastante desse cast aqui. Talvez o pessoal gostou da outra cor, mas eu achei bem interessante os detalhamentos até que este modelo aqui veio. Vamos mostrar ele aqui, neste lado, aqui. Volta a câmera, Ford Mustang Mach-E 1400, muito bonito. Então vai ficando bonito lá a prateleira que tem o tema de elétrico, né? Eu vou fazer um box para vocês deste aqui que é o Lucid R. Lucid R, ele veio agora no HW Greenspeed, 4 de 5, esse aqui é a 147, é o número de colecionador dela. E o código deste modelo, HCT24, que é o código de lançamento desta miniatura aqui. Só tem aqui o Lucid de marca que está sendo, fazendo licenciamento. Não sei se é uma marca própria, esse Lucid, tá? Não cheguei a dar uma pesquisada, mas ele tem todos os designers aqui, ó, na frente. Peguei várias vezes esse carrinho aqui na mão e fui deixando para pegar depois. Acabei pegando agora. Vamos tirar aqui desse blister e vamos dar uma olhada, então, nos detalhamentos. Eu já vi que peguei, peguei, peguei na mão e acabei trazendo um modelo que tem um arranhãozinho na frente. Tomara que não. Eu já vou até mostrar direto aqui. Ó, ele tem um arranhãozinho ali, talvez com uma cera líquida a gente tira. Mas, olha, é um bonito carro, quatro lugares, né? Que tem um torque gigantesco. A frente dele é bem elegante com esse minimista, né? A frente, com esse farol de LED. Só está o Lucid aqui escrito na frente, né? Bem interessante. E esse aqui eles fizeram um detalhamento atrás. Também repete o Lucid ali. E só as sinaleiras também, que é toda de LED, que é característica dos carros elétricos. Pode mostrar aí desempenho e tal. Mas é bem bacana. Embora não tenha tanto decalque, mas ele tem um interior bem interessante, tá? O interior bem interessante. Tem até ali os detalhes da... Claro que ele não tem marcha, né? Não tem carro elétrico. Essa é a característica do carro elétrico. Ele tem um detalhamento aqui, um FL aqui do ladinho. Bem bacana. Está valendo a pena. Vai para a coleção dos elétricos. Mais um aqui. E agora vamos tirar, então, o nosso Audi. Este aqui, sim, eu estava aguardando para tirar ele do Brist. O Audi RS e Tron. O pessoal falou bastante aí que está muito bonito. E realmente ele tem um detalhamento bem interessante. É porque a Audi cobra um detalhamento maior dos carros dela. Pode ver que não tem muito carro com decalques, assim, estranhos. É o carro propriamente dito da Audi, né? HW Grim Speed. Ele é o 5 de 5. Essa aqui é a miniatura 176 da coleção. Esse aqui é o código HCR99. É o código dessa miniatura. Código de lançamento da miniatura. Só está lá o Audi. O Audi aqui tem o licenciamento da Audi, né? Bem interessante também. Vamos tirar do blister. Vamos dar uma olhada de perto nesta maravilha aqui. Já ia abrindo por baixo. Aqui é a cartela longa. A gente abre por cima aqui do plástico. É aqui que ela tem uma falha na cola propositalmente para facilitar a abertura. Volto a dizer, não vão usar isso para fazer maldade e abrir miniaturas aí dentro do supermercado, né? Quem sabe abrir rápido, não vai fazer isso. Olha que legal. Legal. Veio a placa aqui com o e-tron aqui na frente. Tem o símbolo da Audi bem nítido ali. E o farol também, ó, está vindo num ângulo que ele parece que ele é 3D, mas na verdade ele não é não. Que bacana. Realmente veio muito bonito esse carro aqui, hein? Olha aqui a traseira dele também, os farols de LED que eu acabei de falar, né? Que é característica dos carros de elétrico. Esses faróis de LED para mostrar que ele é diferente. E aqui até o detalhamentozinho aqui nas laterais que tem esse carro aqui dos adesivos e o e-tron GT ali bem nítido. Além, claro, tem um acabamento bem bom, né? A Audi não deixa passar. Só faltou os retrovisores ali na cartela. Tem retrovisor e isso aqui não tem. Olha aí, pessoal da Audi. Não pode deixar passar sem retrovisor. Isso valoriza a miniatura, deixa ela mais perto do real, né? Do carro. Então tá aí dois novos Cast, dois novos modelos de carros elétricos. Vai ficar bonito com esse Porsche ali, né? E com esses outros carros aqui que já é mais de racer, mas vai ficar bonito esses carros ali. Preste atenção então no que tá acontecendo no mercado. Cada vez mais tá aparecendo carros elétricos. Daqui a pouco nós vamos ter séries aí na Hot Wheels de 10 carros, todos eles elétricos, né? E cada vez vai aumentando mais até começar a aparecer carros elétricos nas outras séries também. Isso é uma tendência mundial, né? O carro elétrico ele tá cada vez mais aparecendo. Diga lá, não se esqueça de deixar o seu like se gostou desse vídeo. Se inscreva no canal pra estar recebendo sempre os nossos novos vídeos de conteúdos aí. E comente aí pra nós o que você acha dos carros elétricos. Você coleciona também ou só pega aqueles que acha mais bonito e que não distoam tanto o foco da sua coleção? Do tipo do Porsche, do tipo do Audi. Comente aí, deixe nos comentários. E se já situou sobre essa nova situação aí dos carros elétricos. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho